Lá na roça Pra aquele seio de serra Onde que passa o paixão Quando canta o chororó Como dói meu coração Como eu cantar na viola É disfarce de paixão É pra remater saudade A escondida nesse chão Quando canta o chororó Como dói meu coração Ai A perda espia no canto Gaviozinho no espigão Sabia na laranjeira Farafonga no matão Quando canta o chororó Como dói meu coração Ai Música Eu vejo a imensidão Campos, verdes, serrania Quanto é belo meu sertão Quando canta o chororó Como dói meu coração Ai Música 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 Música